Eu vejo você E o seu olhar é o que me leva Pra bem perto do coração Acelerado Veja bem O que eu não posso querer Pra ter você É tão clichê Se não dá tudo para Não dá Vamos viver de chamego Eu vejo você E o meu olhar é o que te leva Pra onde não há confusão Só a certeza De sermos feitos assim Tortos, rotos, mas ai de você sem mim Eu quero o oposto do osso Glorioso Eu quero o oposto do osso Glorioso Veja bem Merece quem luta pra ter E não se acanha em errar Pois o que é de gosto Isso é regalo da vida Eu quero o oposto do osso Glorioso Eu quero o oposto do osso Glorioso 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 Tchau, tchau.